Olá, está no ar mais uma edição do Boletim Minas Brasil Notícias e os principais destaques do Brasil e do mundo você confere em nosso portal. Renda média do trabalho encolhe e é menor desde 2017. Depois de ficar quase um ano praticamente sem trabalhar, a diarista Lizete Pereira, de 53 anos, voltou a fazer faxina em diferentes casas, mas ainda não conseguiu recuperar a renda de antes do início da pandemia. E nos últimos meses se viu forçada a aceitar ganhar menos pelo dia de trabalho para conseguir novos clientes. Tem semana que trabalho de segunda a sexta. Tem semana que é só um dia. E chega a ter semana que eu não trabalho. Só tenho uma casa que é toda semana. O resto é a cada 15, 20 dias. E voltei recebendo menos porque aquele valor de antes da pandemia a maioria não quer pagar. Acha que está caro, diz a diarista. Colégio Católico Mineiro perde na Justiça e terá que ressarcir pais. O Colégio Santa Catarina, situado em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, terá que ressarcir os pais de alunos que, no entendimento da Justiça, pagaram no ano de 2020 mensalidades incompatíveis com o cenário da pandemia provocada pela Covid-19. A devolução dos valores acontece após o Tribunal de Justiça de Minas Gerais manter a sentença que determina a redução de 15% dos valores mensais cobrados pela instituição. A decisão judicial que vem após o ajuizamento de diversas ações civis públicas pela Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Juiz de Fora foi divulgada na noite desta quarta-feira, dia 22, e atende ao recurso interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais em desfavor da tradicional instituição de ensino católica. Internações por Covid de jovens de até 19 anos em 2021 já superam todo o ano passado. O documento do Instituto Figueira Fernandes da Fundação Oswaldo Cruz, publicado nesta quinta-feira, dia 23, alerta para o aumento da gravidade da Covid-19 em crianças e adolescentes da faixa etária de 0 a 19 anos. De acordo com o levantamento, até agosto de 2021 foram notificados mais casos de internações pela doença, com pacientes na faixa etária de 0 a 19 anos do que em todo o ano de 2020. Até a última semana de dezembro do ano passado, foram 14.638 hospitalizações nessa idade. Entretanto, até agosto deste ano, já foram registradas 16.246 internações pela doença nesse grupo etário. Um crescimento de quase 11% de um ano para o outro. Voltamos em breve com mais informações. Tchau, tchau.